Fala pessoal, tá começando o primeiríssimo episódio da segunda temporada do Tudo Talk, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Casa Nova. Casa Nova, eu sou o Álvaro Júnior, pra quem ainda não me conhece. E eu sou o Lucas Anzolin. E essa novidade aí, Lu, pro pessoal... Onde estamos? Onde estamos? Jornal de Jundiaí. Jornal de Jundiaí. Muito legal, hein? Muito bacana. Um estúdio bem bacana, um projeto bem legal que tá surgindo aí. Desde já fica o convite pra todo mundo acompanhar nas redes sociais o Jornal de Jundiaí, tanto no Instagram quanto no YouTube, e também as nossas redes sociais, Tudo Talk Podcast no Instagram, no YouTube, arroba Tudo Talk também, tem lá os episódios da primeira temporada e agora os episódios novos. E agora agradecer também a oportunidade que o Jornal de Jundiaí tá nos dando. Sem dúvida. É maravilhoso estar aqui, um dos jornais, eu acho que é o mais prestigiado aqui da cidade. Não só de Jundiaí, mas da região toda, né? Da região toda, tem... Olha, gente, é... Uma grande história. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu tava lá na escola, e aí o Jornal de Jundiaí foi fazer uma matéria, eu tava na terceira série, olha como marca essas coisas, né? Você era um leitor de jornal? Eu sempre fui, gente, desde pequenininho, adorava. Uma pergunta, vamos ver se os antigos que vão lembrar, hein? Você lia jornal normal ou de trás pra frente? Eu lia de trás pra frente. Os antigos liam de trás pra frente, as a gente velha. Eu não sei, eu falei a última coisa que ele falou, eu achei que fosse estar certo. Nada. Mas eu lembro que eles foram fazer uma matéria lá, na terceira série eu falei, nossa, aquela coisa, né? Nossa, o jornal tá aqui, o jornal tá aqui. E agora eu tô aqui, é muito louco como a vida é, como a vida funciona. Às vezes as coisas acontecem de forma inesperada. Sem dúvida, né? A gente imaginou estar aqui um dia, não, né? De forma nenhuma. E cá estamos. Agradecer os nossos patrocinadores também, VC Engenharia, uma das melhores construtoras, gente, de Jundiaí Região, tá crescendo pra caramba. Isso porque tem competência, só cresce quem é competente. E lembrar também que não é só residencial, né? Tem as obras industriais também da Valzinha, né? Jundiaí Região tem muitas empresas aí que precisam desse serviço. A Val é especialista na parte industrial também. É a melhor coisa, construir com segurança, sem preocupação, sem dor de cabeça, você delega lá e, ó, só relaxa. Isso aí. Corpac também, uma das maiores produtoras de embalagens plásticas do Brasil. Estão crescendo a todo vapor. Cada vez mais, né? Com muita consciência no trabalho. Isso aí. E vamos falar sobre o que hoje, Lucas? Vamos lá aproveitar que está começando um novo ano. Podcast nova temporada, estúdio novo, ano novo. Caneca antiga. Caneca antiga, mas... Daqui a pouco a gente faz uma canequinha nova pra vocês. Traz as nossas bagagens, né? Pra ajudar no nosso presente, futuro. Tudo novo? Todo mundo fica nessa ânsia de começo do ano? Essa busca desenfreada em fazer acontecer as metas de final de ano? Muitas vezes as pessoas colocam metas e reais. Eu amo o Réveillon. O Réveillon é a parte do ano que eu mais gosto. Me dá uma sensação de esperança, de renovação, de novos projetos, de novas oportunidades. E eu acho que a energia fica tão leve, fica tão gostosa no final do ano. E a minha festa favorita é o Réveillon. Sim, e todo mundo que comemora o Réveillon, nessa época do ano, que não é todas as tradições que comemoram, mas uma grande parte comemora, tem essa sensação mesmo de esperança, de renovação. Eu costumo dizer assim, o tempo é o mesmo, mas na nossa cabeça é importante ter essas marcações pra dar a sensação de que alguma coisa tá acabando e abrir espaço pras coisas novas. Que é aí que a gente falou das metas de final de ano. Parar de fumar, emagrecer, ficar rico, ter um novo relacionamento, um novo carro, casa, trabalho. Enfim, tudo que envolve a gente promete no pacote no final do ano, mas vai passando o tempo e a gente vê que não tá dando conta de fazer tudo isso. Pode acontecer de se frustrar, como em outros anos a maioria se frustra. Eu dei uma estudadinha sobre metas, gente. Eu vou ensinar pra vocês uma técnica muito fácil pra definição de meta. Porque, igual o Lucas falou, a gente vai nessa ânsia de novidade, de ano novo, acaba fazendo metas gigantescas, inúmeras metas, não define, fica uma coisa muito abstrata. Então, por exemplo, esse ano eu quero ficar rico. O que é ficar rico? Ficar rico pra você pode ser diferente pra mim. Então, ensinar a vocês uma técnica muito fácil, muito simples, que é pra ajudar a especificar essas metas, pra ajudar vocês a atingirem. Porque a gente faz um monte de meta, acaba não cumprindo, vai fazendo o quê? Vai frustrando. E a gente vai desanimando e cada vez que a gente não cumpre algo, vai ficando mais desanimado. Então, é uma cadeia, é uma bola de neve. E aí fica frustrado, o ano passa, fala, porra, não fiz nada esse ano, não cumpri nada do que eu quis. Aí vem aquela fala, nossa, o ano passou rápido, né? A gente aqui não aproveitou muito bem o tempo, né? Então, vamos lá. Pra quem tá assistindo a gente ou tá ouvindo, pra facilitar a vida do pessoal a cumprir, ou até mesmo pra ter as metas, né? Pode ser que tenham pessoas que não tenham metas, né? Qual que é o primeiro passo aí, então, pra o pessoal começar? É uma técnica, gente, muito facinho, chama SMART, é um acrônimo. Acrônimo, pra quem não sabe, é uma junção de palavras que viram uma coisa só. Então, por exemplo, NASA é um acrônimo de... O que que é NASA? Spatial, National, enfim, é um acrônimo. Então, SMART também é um acrônimo. Vem do inglês, mas vou falar das palavras em português pra facilitar. Então, S, a primeira letrinha da SMART, é específico. Então, você tem que especificar a sua meta. Como eu falei pro Lucas, ah, é ficar rico. Ficar rico é específico? Não. Então, vamos especificar. Ah, juntar 10 mil reais até o final do ano. E isso é específico. Ah, eu quero ficar mais saudável. O que que é ficar mais saudável, Lu? Pode ser emagrecer, ah, é perder tantos quilos. Então, você sempre tem que especificar. Quanto mais específico for a sua meta, mais fácil de você atingir. Mais fácil de você visualizar e correr atrás pra fazer ela acontecer. A segunda letra é o R. Então, se ela é relevante pra sua vida. Não adianta também você fazer uma meta que não vale de nada. Então, por exemplo, falar uma língua nova. Vamos supor. Você fala alguma outra língua? Não. Então, vamos lá. Ah, você quer fazer uma língua nova. Aí você escolhe fazer o francês. Você vai usar francês alguma vez na sua vida? Provavelmente não. Então, é relevante pra você? Senão, você vai desgastar, vai colocar um foco, uma energia em algo que não vai te levar pra lugar nenhum. E até a chance também de desistir no meio do caminho. Porque se não é relevante, eu vou desistir. Exato. Então, tem que fazer meta que tenha a ver com o seu estilo de vida. Que tenha a ver com o seu propósito de vida. Terceira, a terceira e smart. Olha, eu falei errado, né? Falei S. S. Então, agora é o M, gente. Eu falei o R, mas agora é o M. O M é o mensurável. Então, como a gente falou, juntar 10 mil reais. 10 mil reais é dinheiro, é mensurável. Perder 12 quilos. Quilos é mensurável. Que mais? Que é mensurável. É, você vai ter que ter um parâmetro de número pra saber se você consegue atingir ou não. O nosso, vamos falar pro TudoTalk. Ah, chegar a 10 mil inscritos. 10 mil inscritos é mensurável. Então, focar nisso também. O que é mensurável. Uma métrica. É muito importante. E o último é o T, que é o temporal. Então, em quanto tempo que eu vou atingir isso? Então, em um ano, em seis meses, em um mês. Sempre a questão do tempo é importante porque dá um senso de urgência. Tudo que dá um senso de urgência pra nós, a gente corre atrás pra fazer. Se fica uma coisa sem tempo, muitas vezes a gente larga a mão e vai deixando. E aí não rola. Então, essa técnica é muito boa pra você definir suas metas. Eu defini minhas metas esse ano através dessa técnica. Então, bem facinho. Vamos lá, então. repetir aí, pode expor uma das suas metas aí? O meu? Só uma, pra desenhar nessas letras aí. Ter 50 mil seguidores no meu Instagram de viagem. Então, isso é a meta. É a meta. Então, lá, 50 mil seguidores no Instagram de viagem. E, por sinal, quem estiver assistindo, pode lá já começar. Viajando com o Júnior, gente. Por favor, me ajuda a atingir essa meta. Isso aí, que também em parceria com o Jornal de Júnior vai ter bastante coisa legal. Então, essa é a meta. 50 mil inscritos, seguidores no Instagram. Mensurável é o número. Já está ali. Então, ok. Depois, mensurável é o relevante. Na verdade, começa com o específico. Específico é o S. Específico. 50 mil seguidores. É bem específico. Mensurável. Mensurável. Seguidores. Você consegue mensurar seguidores, consegue medir. Tem a métrica ali. É relevante. Relevante. Isso é relevante pra minha vida. Eu trabalho com viagem. Então, quanto mais seguidores eu tiver, mais credibilidade, mais chance de parceria. Então, é relevante pra minha vida sim. E em quanto tempo? Um ano. Um ano. Então, o tempo também é algo que você consegue mensurar e ver se é possível ou não possível. Então, eu vejo que não é tão difícil. O difícil vai ser cumprir. Ok, mas aí é o jogo das metas. Ao invés de nós, ou quem está assistindo, colocar 50 metas, pode colocar uma bem feita e cumprir. Isso também eu vejo que é um dos equipes. Fazer aquela lista quilométrica de metas, porque na primeira você já vai desistir, vai jogar tudo fora. Enfim, a vida vai continuar igual. Então, pega uma e começa. Pelo que eu dei uma lida nas literaturas, falam de 3 a 5 metas. É o suficiente. Eu já acho 5 demais. 3 metinhas lá, já dá um gás. Porque assim que você vai cumprindo, vai dando mais gás. Quanto mais progresso você tem, mais progresso você quer ter. Sim. E até nessa questão do tempo, algo que eu aprendi também, assim, as pequenas conquistas dentro da meta, né? Então, assim, pra chegar nos 50 mil, hoje você tá com... 32. 30 e poucos. Então, por exemplo, chegou 35, uma conquista. Isso dá um ânimo, dá um incentivo. Chegou no 40, poxa, mais uma conquista, né? Saber olhar e comemorar essas pequenas conquistas, que isso vai facilitando chegar lá nos 50. Quer dizer, se a gente olha só pros 50, fica uma distância maior. Então, as pequenas conquistas também são importantes nos motivos, né? Fazendo pequenas metas até atingir a meta maior. Quero emagrecer alguns quilinhos ali, poxa, já emagreci dois, três, já é uma conquista muito grande. Daqui a pouco vai um pouquinho mais, né? Isso é tão... Você falando parece uma coisa tão básica, mas eu, até mesmo eu, eu tenho essa dificuldade de comemorar as pequenas conquistas. Sim. Então, a gente tem muito... Eu tenho muita dificuldade em ver, em comemorar e falar, porra, tô chegando lá, tá sendo legal. Porque a gente só vê o objetivo maior, que é o resultado. Agora, o processo, quem tem saco pra aguentar o processo? Quem consegue curtir o processo? É muito difícil. Mas eu acho que a palavrinha que você usou de relevante é que faz a diferença. Porque se isso é relevante na sua vida, você vai insistir, você vai conseguir, vai ter dias que vai frustrar, mas ainda assim você olha lá na frente e fala, é pra lá que eu quero ir. Isso que você tá falando me lembra até um dos livros que eu ouvia no passado, eu não li. Eu acho muito interessante isso agora, a questão do audiobook. Porque você vai viajar, você coloca lá o audiobook pra ir tocando e você agrega um conhecimento gigantesco naquelas horas que seriam perdidas, entre aspas. Que foi o mais esperto que o diabo. Até comentei com você sobre esse livro. E é maravilhoso, ele ensina várias questões. E uma das coisas que ele fala, que me marcou muito, são os sete princípios da psicologia. E o primeiro deles é ter um propósito definido. Quando você tem um propósito definido pra sua vida, você vai colocar todos os esforços pra atingir esse objetivo maior, esse propósito. Então essa meta de ter 50 mil seguidores faz parte do objetivo maior, que é o meu propósito de vida. Gente, quem puder ler, ouvir esse livro, vai fazer um mindblow. Pode ter certeza. É maravilhoso. Coloca aí como meta pra 2024. Ler ou ouvir mais esperto que o diabo. É incrível, é incrível. Mudou assim a minha visão sobre a vida. Isso aí, é esse trabalho, né? Porque é o que o livro fala, é o que você falou e o que eu também já aprendi de outras fontes. Se isso é valoroso pra você, você vai fazer. De um jeito ou de outro. A gente vê pessoas, às vezes, até em situações extremas, que realizam coisas absurdas. Como que essa pessoa conseguiu, né? Porque a força dela, o propósito dela era muito maior do que as dificuldades. Porque dificuldade todo mundo vai ter, viu gente? Eu penso que a vida vai ser facinha, boazinha. Pode até ser, mas vai ter pedras no caminho. E continuar além das pedras, aí é a nossa vontade, é o nosso propósito. E com uma certa dosagem de organização, assim como o Álvaro propôs aqui dentro desse conceito, fica muito mais fácil de realizar. Porque uma coisa também é ter vontade, ter propósito e não saber como fazer. Não saber se organizar. E muitas pessoas pecam nisso. Falta de organização, falta de disciplina. Como ele bem disse, é algo que parece muito simples, mas faz toda a diferença. Às vezes a gente busca coisas muito mirabolantes e esquece que o beabá, o arroz com feijão ali, ajuda e ajuda muito. E uma das coisas que a disciplina faz, a disciplina bate o talento. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Se você não tiver disciplina, você não vai conquistar seu objetivo. Então você tem que ser disciplinado, você tem que ser constante. A constância vai te levar até o sucesso, vai te levar até onde você quer chegar. Mas tem que ser constante. E muitas vezes vai vir a frustração, porque as coisas não andam do jeito que a gente quer. É que ande. Com a velocidade que a gente quer que ande. Então muitas vezes vem o desânimo, você pensa em desistir. Quantas vezes que eu já não pensei em desistir, faz parte. A gente tem que lidar com esse sentimento, combater esse sentimento e perseverar. E uma hora a gente chega. Uma hora acontece. Vai acontecer. Né, Lu? Com certeza. Qual que é a sua meta pra esse ano? Vamos lá. Você colocou na minha... Me fez eu revelar que minha meta pra esse ano. Agora eu vou colocar você na berlinda também. Minha meta, uma das... Vai. Uma das minhas metas. Vamos pegar a parte física. Pode ser? Claro. Com certeza. Tudo é válido. Da parte física é ganhar um pouquinho mais de massa, então... Massa muscular. Massa muscular, claro. Então já tá mais ou menos ali desenhado. Peraí que minha cadeira tá baixando, gente. Senão eu vou ficar pequenininho aqui. Aí ficou boa de novo. Então, uma das metas é essa. Coloquei um prazo estipulado mais ou menos de uns três meses pra começar a ter diferença e a minha cadeira tá baixando de novo, hein, diretora? Mas não tem problema. Você tem presença. Você tem presença. Não tem problema nenhum. Então, mensurar. Ah, acredito eu. E aí eu preciso dar uma... Mas você tem ideia do quanto você quer? Com a pessoa que vai me ajudar o quanto é possível. Então isso eu ainda não desenhei. Mas isso é possível. Tem algumas metas de trabalho. Enfim, também já tô desenhando pra mensurar tudo certinho. Mas enfim, temos algumas metas aí pra esse ano. E o que você falou também muito interessante foi a questão do planejamento. Então, quais são, por exemplo, pra deixar um pouco mais claro pra quem tá assistindo a gente, o plano de ação. Sim. Qual que é o seu plano de ação? Então você tá fazendo acompanhamento com, não sei, algum nutricionista, algum personal? Como que você tá fazendo o seu plano de ação pra atingir a sua meta? Sim, aí a princípio com o personal, né? E aí junto com ele a gente vai desenhar um planejamento pra ver realmente o que precisa, né? Quantas vezes na semana, o tipo de treino, tudo isso vai ser avaliado. Isso na minha disciplina já tá bem marcadinho. Já. Eu acho que são ajustes a serem feitos, né? No treino, alimentação. E aí sim fica algo mais palpável e mensurável, né? Vamos falar um pouco agora das metas que você... Que a gente pode considerar um pouco irreal, assim. Ou que as pessoas às vezes se preocupam muito. Isso a gente até conversou ontem e você me deu uma resposta que eu fiquei pensativo. A questão, por exemplo, a pessoa põe lá. Ah, quero ler 50 livros esse ano. Uhum. Você não acha que, por exemplo, você lê um livro, um ou dois livros que vão fazer realmente a diferença na sua vida? Que você vai extrair um conhecimento e agregar isso pra sua vida muito mais eficaz do que ler 50 e não aplicar nada? O que eu respondi? Você respondeu que depende o que a pessoa tá querendo com esse... Depende o que a pessoa quer com isso, né? Então se realmente for o objetivo de aplicar na vida, é óbvio que a sua fala é muito mais produtiva. Então se você ler um livro e aplicar aquilo na vida, isso traz uma utilidade muito grande. E te dá condições de fato de aplicar. Então assim, ler 50 livros pra aplicar na vida, o máximo que a gente vai conseguir, sendo bem prático, é encher a nossa cabeça de informação e às vezes vai até esquecer, né? Mas aí como eu falei pra você, talvez se a pessoa quiser, por exemplo, substituir o uso excessivo do celular ou de alguma outra atividade, ela pode usar os 50 livros pra isso. Mesmo que ela não vai aplicar na vida dela, ela tá trocando um hábito por um outro que pode ser menos nocivo pra vida dela. Isso também pode ser. Então, acho que a questão que você tá falando é a pessoa parar e... Entender o que você quer. É, parar e pensar. O que eu quero é ler com 50 livros. Tem que saber o propósito disso e não simplesmente colocar lá uma meta, porque todo mundo lê livro, porque as pessoas falam que ler livro é bom, você vai colocar lá, ler 50 livros. Tem que saber o que você quer com isso. Aí vai pra relevância. O quanto que isso é relevante pra sua vida. Essa técnica é muito boa. Com certeza, né? De definição. Porque a outra coisa atinge. Até porque quando você tem mais de uma meta, né? Você vai começar, em algum momento, uma a concorrer com a outra. Então, assim, pra mim, ler 50 livros, pode ser que eu precise tirar tempo de uma outra atividade. Então, aí é que precisa saber fazer uma lógica de todo o processo, né? É, que nem eu falei do celular. No celular, algo que consome muito o nosso tempo. Então, de repente, você pode estar trocando por algo mais produtivo, mas... Ah, eu quero ler 50 livros. Beleza. Mas eu também quero ir na academia todo dia. Beleza. Mas eu também preciso trabalhar em tal projeto. Ok? Você vê que tudo isso vai somando tempo e não só tempo, dedicação e atenção. Vou conseguir, no macro, fazer tudo? Vou. Não, não vou. Então, pera aí, eu preciso ajustar alguma coisa. Aí é o que você falou. Um livro bem lido, num sentido prático, como você ouviu o mais esperto que o Diabo, foi muito mais útil na sua vida do que ler 10 livros só pra ocupar o seu tempo. Então, isso também precisa ser levado em consideração, né? Sim. É. Esse livro foi assim... Nossa, eu adoro ler, mas como eu viajo bastante, inclusive a gente falou sobre o meu Instagram... Qual que é o Instagram? É Viajando com o Júnior. Foi através desses audiobooks que eu verifiquei como que eu poderia aplicar um maior aproveitamento do meu tempo. Sabe? Eu acho que isso é uma questão muito interessante também. Porque às vezes as pessoas falam, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas o que você faz na sua viagem até o trabalho? O que você faz durante a sua viagem de lazer, durante o final de semana? Você pode agregar conhecimentos, agregar coisas, onde você nunca imaginou. Então, uma viagem que eu fiz lá pro Sul, 12 horas de viagem, foi o tempo de eu ouvir esse livro inteiro. Eu fui ouvindo e voltei ouvindo. E eu ouvi tudo. Claro que eu ouço ele mais vezes, tá? Não foi só uma vez que eu ouvi. Porque eu acho que é um livro mais esperto que o Diabo, gente. Anotem aí. É um livro que você tem que ter de cabeceira. Então, é um livro que você tem que estar sempre revendo pra voltar a aplicar os conceitos. Não é só também ler uma vez e já era. É um livro que eu tenho de cabeceira. Então, vira e mexe, eu ponho. Então, é saber aplicar seu tempo. Saber aproveitar seu tempo. O tempo é o recurso mais valioso que a gente tem. Mais barato e mais valioso. É o tempo. Não é o dinheiro, é o tempo. É o que você faz com o seu tempo. Onde você quer chegar. O que você quer pra sua vida. Então, foi uma maneira que eu descobri de deixar as minhas viagens mais prazerosas. Eu sempre achei um porre viajar de carro. Sempre. Você me conhece, eu sou mega ansioso. Então, foi uma maneira que eu descobri de ficar mais gostoso um pouco a viagem. Você gosta de viajar? Gosto. De carro? Muitas horas de viagem? Se tiver companhia, por que não, né? Sozinho é mais chato um pouco, né? Ah, ele põe um audiobook pra ouvir. É bem legal que você fala do tempo. Porque essa divisão do tempo, cada um vai, dentro dos seus propósitos, dividir. Então, não tem como ser algo macro, né? Aí, a pessoa vai ter que sentar um pouquinho e ver, neste momento, o que é prioritário, né? Tendo, sim, os momentos de lazer, os momentos de descanso, os momentos de trabalho, os momentos de estudo, porque o trabalho aconteça, enfim. Cada um vai mensurar. E, dependendo do foco objetivo da meta, é preciso levar em consideração que, talvez, a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, mesmo que momentaneamente, né? Porque tudo na vida não dá pra ter, não no mesmo momento. Então, você precisa, de novo, priorizar. Que aí entra o grau de relevância, né? Então, se a pessoa tem lá as três a cinco metas que você viu nos estudos que são mais plausíveis de serem cumpridas, então, ainda assim, dentro das cinco metas, qual que é a número um, dois, três, quatro, qual é a mais fácil, qual é a mais difícil de ser alcançada, né? Isso sempre é muito importante. É aquela coisa que o pessoal fala, ah, eu quero comprar um carro, uma Ferrari. Calma, né? Você tem condições de comprar uma Ferrari, de manter uma Ferrari? Então, você só tá criando meta pra se frustrar. Então, qual é o planejamento pra isso, né? Talvez, se eu começar com um carro mais acessível, né? Até a gente conversou, poxa, eu quero ter cem mil reais, né? Ganhar cem mil reais, tá? Mas hoje você ganha quanto? Dois? Então, de dois pra cem é uma distância muito grande. Talvez de dois você consegue pra cinco, depois pra dez, pra quinze, né? Até chegar um dia, sabe-se lá, quando no cem, né? Porque se você vai direto com a meta do cem, você vai se frustrar, porque você não vai chegar lá em curto prazo. Pelo menos, a grande maioria não vai, né? Pode ter os pontos fora da curva, mas é um pouquinho mais complicado. Então, trabalhe realmente, pezinho no chão. Se você tem dois, conseguiu cinco, meu, você já tá muito no lucro. Daqui a pouco, dez, quando você nem percebeu, né? Você já tá chegando lá. E comemore. E comemore bastante. Esse ano eu vou começar a comemorar. Vou parar de olhar o resultado e vou começar a curtir o processo. Lu, eu falei aqui do Mais Esperto que o Diabo. Você tem algum livro que você recomende pro pessoal ler em 2024, que vai, assim, realmente agregar? Um livro bem simples, também de cabeceira, que traz não exatamente esses conceitos, mas ajuda nós, no dia a dia, a ter uma postura muito melhor. Esse livro chama Os Quatro Compromissos. Os Quatro Compromissos. É um livro bem fininho, bem simples. Ele vai trazer quatro compromissos pra você fazer com você mesmo. E isso vai ajudar bastante. Inclusive, uma das passagens do livro, aonde em um dos compromissos ele fala sobre fazer o melhor de si, entra um pouco nisso, né? Que até o exemplo dado lá é sobre meditação, né? O discípulo pergunta ao mestre se ele meditar uma X quantidade de horas, em quanto tempo ele alcançará a iluminação. Aí o mestre fala, sei lá, vou dar um exemplo, não lembro o número certo, um ano. Ele fala, se eu meditar o dobro de tempo? Vai demorar mais tempo. Aí o discípulo fala, pô, mas eu tô meditando mais, por que que eu não vou conseguir mais rápido, vai demorar mais, né? E aí o resumo da ópera que o mestre fala, se você meditar cinco minutos bem feito, vale muito mais do que você ficar lá perdendo o seu tempo com algo que você não tá dando atenção de verdade, né? Então, isso é muito bacana. Isso que você falou também tá lá no livrinho. Os Quatro Compromissos. Bem simples, fácil, curto, mas é um livro que você pode ler várias vezes, que você sempre vai extrair alguma coisa dele. Esse eu não conhecia. Vou atrás. Eu tô lendo agora... Lendo não, ouvindo, gente. Só nos áudios... Só nos audiobook da vida. Eu tô ouvindo agora o poder do agora. Pra mim é maravilhoso. Sim. Porque eu sempre tô lá na frente. Tô sempre... Aliás, quem não tá? Eu acho que no atual momento que nós estamos vivendo, da humanidade, do mundo, a gente tá sempre se projetando. Isso gera ansiedade. E aí esse livro fala exatamente isso. Pra quê? A gente tem que se concentrar no agora. Então, é um livro também que tá me ajudando bastante. Então, a ampliar um pouco minha consciência e reduzir um pouco essa carga de ansiedade que eu tenho. Só pegando aqui dos compromissos. Então, o primeiro compromisso, olha que facinho. Seja impecável com a sua palavra. Que vai falar muito na questão do que a gente fala e do que a gente faz. O segundo compromisso ajudaria muito a evitar problema que não leve nada pro lado pessoal. E geralmente o que os outros falam sobre nós diz respeito muito mais a eles do que a nós mesmos. O terceiro compromisso, não tire conclusões. Principalmente sobre certo e errado. Porque cada um tem a sua história. Cada um tem as suas vivências. E o último, que é esse que eu citei, é de sempre o melhor de si. Sabendo que o melhor de si, quando você tá doente, é diferente de quando você tá saudável. Então, você considera e compara sempre dentro daquele contexto qual é o seu melhor. Esse primeiro que você falou tem muito a ver com o xamanismo, né? Sim, isso aqui é da cultura do xamanismo. Acho que é dos maias ali, daquela região do México. Tolteca. Sabedoria Tolteca. E é engraçado que no passado, a palavra era tudo. Sim, dúvida. Era questão de honra. E hoje virou uma coisa tão banal. Os quatro compromissos, o livro da filosofia Tolteca. As pessoas não cumprem o que falam. O que antes era uma questão de honra. É o famoso fio do bigode, né? O que antes era uma questão de honra. A gente vê muito isso em filme e série. Mas você dá a sua palavra. Você dá a sua palavra era um peso tão grande. E hoje, né? Triste, né? Sem dúvida. Vamos voltar isso aí, gente. Isso aí, Lu. Deu o nosso primeiro programinha? Tá bom? Foi bom? E tem muita coisa nova e boa vindo por aí, né? Tem. Vamos dar a nossa palavra? Vamos, gente. A gente dá a nossa palavra que vocês vão amar essa segunda temporada. Como nós já estamos amando, certo? Com certeza. Aqui de casa nova. Lembrando, redes sociais, Jornal de Jundiaí. No Instagram, no YouTube, Jornal de Jundiaí. Já entra lá, se inscreve nos canais. O nosso também, Tudo Talk Podcast, no Instagram e no YouTube, Tudo Talk. Por onde assistir, não vai faltar caminho, né? Não. Desculpa, vocês não têm, gente. É só entrar lá nas nossas redes sociais e nos acompanhar. Agradecer também os nossos apoiadores. Corupac, VC Engenharia. Muito obrigado a vocês. Vocês estão proporcionando tudo isso aqui para nós. Essa aula de conhecimento. Com certeza. Agradecer sempre. Isso aí, gente. Beijos, até o segundo episódio.